Agora fechamos. É agora, amigos! Vai começar! Uh! Rabinha do Pikachu aí, já? Olá a todos! Eu sou o Tsunomiya, da Pokémon Company. Olha o Tsunomiya aí. Ele não parece estar muito empolgado, né? Vamos compartilhar informações sobre vários projetos de Pokémon, incluindo jogos de Pokémon Scarlet Valley. Olha lá, o Snorlax do Pokémon Sleep já está lá em cima. O fim de semana da Pokémon World... Ah, é! Vai começar! Esperamos que gostem desse vídeo. Olá a todos os treinadores Pokémon. Eu sou o Chris Brown, da Pokémon International. Vamos trazer o Pokémon World Championship para Yokohama, no Japão. Moleque, queria muito estar lá. Dentro de apenas alguns dias, muitos jogadores foram essa viagem pelo título. É, cara! Vai ter ali todas as coisas, né? A gente vai acompanhar, tem várias pessoas... O Lee Gengar! Ele está lá, mano! O Lee Gengar está lá, cara! Vou acompanhar com ele todas as novidades lá em primeira mão. Olha que bonito, mano! Eles sempre fazem isso para os convidados e para os jogadores, eles dão essas coisas. E também para os campeões, né? Que coisa linda, mano! Olha isso! Ilustrações únicas baseadas no local de cada ano. Ah, é verdade, né? O cartãozinho ali que mostra a ilustração única. Olha! É uma nova promo card. Ah, que bonitinho, mano! O Laman do Pikachu tem o rabinho do Pikachu e o Nori, né? Que fica ali em cima, tem o rabinho do Pikachu. Lapras. Vamos celebrar Pokémon juntos em casa, assistir a transmissão ao vivo. Eles vão ter merchandising exclusivo na maior Pokémon... É, no maior Pokémon Center do mundo lá no Japão, que eu acho que é a Pokémon Mega Tóquio. Ou será que é em Yokohama? Acho que não, acho que é na Mega Tóquio. Muito obrigado, Chris! O Pikachuzinho tá muito fofo, os Pikachu de Lame, mano. O Watanabe desse! Nossa, tá meio awkward, né? O cara todo em pézinho, meio esquisito, assim. Vamos organizar vários eventos aqui em Minatumirai. Ah, é Minatumirai, é o porto lá, tudo bonitão de Yokohama. Ah, que bonitinho! Olha que legal, eles fizeram um monte de pichação, colocaram vários Pokémon... Um monte de pichação, é brabo, né? Um monte de grafite. Pra celebrar os World Championships, é isso. Que legal, mano, esses grafites que eles fizeram. Cara, é muito maneiro como o Japão, ele é todo decorado com Pokémon, né? Entre 11 e 13 de Agrosso. Nossa, vai ter um cruzeiro de Pokémon, cara! Olha isso! Cara, eu nunca fiz um cruzeiro, agora eu quero fazer, hein? Os caras levam o deck de Pokémon e ficam no cruzeiro jogando Pokémon TCG, mano. Será que vai ter desfile de Pokémon no cruzeiro? Esse desfile de pichação é muito fofo, cara. Que doideira, mano, que doideira. Vamos nessa, vamos nessa. Depois de entrar aqui no site do evento, no final da apresentação aqui, não vai embora não, no final. Aí, galera, deixa um like aí na live, hein? Já deixa o likezão. Mais um vídeo relacionado com o Pokémon World Championship 2023. Aí, Magikarp frito pra poder comer, hein? Nossa, agora ficou alto. Maluco! Pokémon Path to the Peak. Vai aparecer o trailer no dia 11 de Agosto. Ah, cadê o japonês? A gente gosta de ver os japas. A série decorre no envolvente mundo de car... Ah, que legal! Nossa! Ah, vai ser o estilo artístico mais americano, que droga. Eu queria um anime. Pô, mas maneiro, maneiro um anime sobre o Pokémon TCG. Isso é muito legal, mano. Ó, uma pequena prévia. Que bonitinho. Ah, desdenei, agora eu já gostei. Tá bonito, tá bonito. É que eu gosto do estilo de anime, né? Você vai encontrar o seu lugar. O louco! Nossa, tá muito bonito. É 3D, mano. Parece animação 2D, mas é 3D. Nossa, desdenei, por isso que não pode se julgar um livro pela capa, né? Foi rápido demais o julgamento. Olha isso, Pokémon Path to the Peak. Tá muito bonito, cara. Um anime. Uma animação, né? Tomara que não seja só um filme, cara. Ah, vai ser uma série. E o primeiro episódio vai estar disponível pra todo mundo no dia... No dia 11. Gratuitamente. Pô, legal. Legal, isso aí é legal. Isso é bem legal. Nossa, o boneco do Cocoa Val. Agora que eu vi que da hora. Aê, vamos lá. Agora vamos ver o Detetive Pikachu. Agora é um trailer de verdade, hein? Olha isso, mano. E eu sou aquilo que poderiam chamar de um grande detetive. Eu moro e trabalho aqui na Ryan City. O local onde humanos e os pokémons coexistem em harmonia. Olha que da hora. É, cara. O jogo tá bonitinho pra um jogo de Pokémon, né? Mas não pra um jogo de Nintendo Switch no geral. Vai, por favor. Eu quero ver gameplay. Tim Goodner. É o parceiro do Pikachu ali. Cara, mas o pior é que essa voz do Pikachu combina com a personalidade. Pelo menos no filme, né? Então tem a família inteira agora que a gente interage. O pai da amiga dele é o prefeito, mano. Que da hora, cara. O mais legal é se a gente vai conseguir interagir com os pokémons vivendo no habitat, no ambiente ali que a gente explora. Isso é muito da hora. Ah, é. Assim que eles descobrem os mistérios. Eu falo com as pessoas, a gente fala com as pessoas e o Pikachu fala com os pokémons pra descobrir os detalhes. Que da hora, cara. Ah, o Grawlid. Que fofo, mano. Ah, a gente pode usar o... As habilidades dos outros pokémons pra ajudar também, cara. Isso é muito da hora. Pô, cara. O mundo parece ser bem rico, hein? Tá bem legal o jogo, cara. Primeira chave, né? De café da manhã. Vou tomar um cafézinho aqui também. Ó, não é aquele bicho lá de Galar? Os pokémons regionais de Galar estão invadindo o Rime City? 6 de outubro. Data. Mano. Nossa. Outubro tem novo pokémon. Novo Mario. Novo... É... Sonic? Chega dia 6 de outubro no início. O Mario chega no final. É, falta um polimento, mas parece interessante. Assim como todos os jogos de pokémon, né? Mas eu gostei da... A gameplay parece divertida. Já tá disponível pra... Pra poder comprar a pré-venda. Aí sim, hein, galera? Cara, eu vou querer jogar. Eu vou querer jogar esse, com certeza. Ele não deve ser um jogo muito longo, né, mano? Deve ser umas 15 horas ali, eu imagino. 20 horas. Agora... Agora entra naquela parte da apresentação. Que vocês relaxam. Deixa um like aqui. Que a gente vai ser beitado o tempo inteiro. Com coisas que a gente vai achar que vai ser... Uou! E aí vai ser bagulho de celular. Ó, Pokémon Horizontes. Que bonito, cara. Aí. Aquele outro anime tá bonito. Mas nem se compara com o visual desse aí, vai. Que lindo. Olha a música. Nossa, que coisa linda, mano. Olha que lindo que tá. Pokémon Horizontes. Acompanhando tudo lá com o camaleão, hein. Essa música pega muito no coração, não tem como, mano. Nossa, que legal. Olha o novo Pikachuzinho. Caraca, moleque. Em breve. Aí tá muito bonito, cara. Olha lá o Pokémon do... Do Scarlet Violet, da DLC. Aí, Pokémon Go agora. Pokémon Go Fast. Aí, esse trailerzinho do anime pegou no coração, mano. Aí, vai ter Pokémon Go Fast pra todos os gringos, menos pro brasileiro. Êêêê! Essa aí é global, mas a gente joga de casa, né? A Dayansi vai aparecer aí, ó. Deixa no chat aí, galera. Quem é que tá jogando Pokémon Go ainda? Quero ver. E deixa o like aqui no vídeo, hein. Ó, o Mega Raquaza top. Mais uma coisa, Mewtwo. Traylerzinho novo de Pokémon Go. Vamos lá, Pokémon Company. Você tem a minha atenção. Musiquinha. Olha, Havaiana de Pokémon. O que é isso, mano? É tipo, todos os símbolos de cada um dos treinadores. Isso aí é Scarlet Violet, hein. Os Pokémon de Scarlet Violet no Pokémon Go. É isso. A partir de setembro, na região de Paldeia, vão aparecer no Pokémon Go. Ó, legal, legal. Tem as variações também. Cara, é impressionante, né? Pokémon Go não acaba, não para, mano. Ó, anúncio de Pokémon novo, será? Panic Parade. Tem que proteger o Tinkaton. Vai ser tipo um Tower Defense. O Mewtwo vai se juntar. Nossa, pode Mega Evoluir, que da hora, mano. Vai ser roubado, mano. Mewtwo vai ser OP. Já tá rolando isso aí, ó. Ah, a gente pode participar do evento para poder pegar a parada que vai deixar a gente Mega Evoluir ele para o Y. Olha só que interessante. Você reparou? A Pokémon Company não esqueceu das Mega Evoluções no final das contas, hein. Já tá arrecadando aí a WCS Prediction. Você pode meio que prever, meio que apostar, né. É um sapato para cada geração, pode crer. Ah, mano, olha ali. Esse The Race é muito lindo, né. Você participa ali das apostas do Pokémon Unite e aí, de repente, você pode conseguir uns Holowares que são muito caros ou que já tinham saído de circulação. Aê, agora sim tá falando comigo. Eu gosto dela, mano. Eu adorei essa personagem. Que seja uma batalha produtiva. Ah, Pokémon Master X. Eu toda vez caio nesse bait, mano. Eu não jogo esse jogo. Quem é que tá jogando Pokémon Master X aí? Manda aí nos comentários. Eu sempre fico empolgado para alguma parada, mano. E aí é Pokémon Master X. É, deve ser legal esse jogo, mas... Eu joguei um pouquinho quando lançou, mas eu larguei. É, tava na cara que ia vir uma trollagem dessa, pode crer. Minha, Mona e Palmot. Maneiro, maneiro. Ah, e joga de vez em quando. Aí tem uma galera jogando aí o Pokémon Master X. Nada disso, Felipe. Nada disso. Victor e Spectreer. Ó, legal. Spectreer é top, mano. O nome dele é Victor. Receba um presente de 300 gemas logo após a apresentação. Valeu, Melvi, pelo superchat. Se tiver Pokémon Legends, eu saio gritando na rua. Aí sim, hein. Não, se tiver Pokémon Legends, vai ser God. Tomara que seja do 1000. Mas eu duvido, não vai ter. Nem queria expectativa. Ê, Pokémon Café! Não, não era. Fui beitado ao contrário? Não, é Pokémon Café, sim, certeza. Ai, mano. Sei lá, eu andei mudando de ideia um pouco sobre Pokémon Café Remix. Tipo assim... Ele é fofo, mano. E é divertidinho um pouco. Mas eu acho que ele enjoa. Eu não acho que ele é um jogo muito bom de mecânica, mas... Sei lá, mano. A gente pode escolher o Tatsugiri. Isso é fofo, né? Isso é legal. É muito fofo esse jogo, mas é só isso que ele tem, né? Ele é muito fofo. Calma, gente. Eu falei pra vocês. Na expectativa, eu falei pra vocês. É simples, sim. Pokémon Presence é cheio de tudo enrolado, cheio de coisa que muita gente não liga. Porque a maior parte de nós queremos jogos de Nintendo Switch, mas eles usam esse espaço pra falar de tudo. Ó, os Pokémon aí que vão ser entregues expressos sem custo. Os Pokémonzinhos ali de... De pau-deia. Pode jogar aí no celular, no Switch. Ah, eu não ligo o meu Switch pra jogar isso, não. Nunca. Nunca ligo o meu Switch pra jogar isso. No celular, um pouquinho. Aê, moleque! É isso! Finalmente chegou o momento. Pokémon TCG voltando, mano. Caraca, cara. Cadê o meu... Minhas cartinhas estão guardadas ali. Não, esse sim, mano. Esse é do coração. Aqui. Aqui. Eu tinha minha caixa antiga até hoje. Dos meus cards antigos de Pokémon TCG, mano. Eu guardo aqui com muito carinho. Ó, Pokémon Stadium 2! Finalmente! Olha aí. Aí, Pokémon Stadium 2 do Switch Online, quando? Pô, aí sim, hein. Pokémon TCG é um dos melhores de Game Boy. É muito legal, porque você não precisa do Nintendo Switch Online e do pacote de expansão. O Pokémon Stadium 2 vai precisar. Eu adorava, cara, os minigames do Pokémon Stadium 2. Adorava. Quando, quando, quando? É hoje! É hoje! É hoje, galera! Hoje mesmo, vem. Hum, vou começar o Pokémon TCG. Agora, o Pokémon Stadium 2 vai estar capado, porque ele não vai ter a Game Boy Tower, né? O que será que eles vão fazer com a Game Boy Tower, cara? Quando você trackar seu dorme, seus resultados vão determinar quais estilos você vai encontrar em Pokémon dormindo. Quero descobrir o que eles vão fazer com a Game Boy Tower. Você podia jogar os jogos de Game Boy Advance. Ou de Game Boy Color, né? Então, tenta de restar o seu melhor e estudar os muitos estilos de dormir diferentes. Olha lá, muitos estilos de dormir diferentes. Nossa! Good Sleep Day. Pra incentivar você a dormir bem no dia da lua cheia, mano. Nossa! Vou ganhar bônus. Eu ainda não fiz uma gameplay de Pokémon Sleep, né? É, mano. Pokémon Sleep tem ajudado algumas pessoas, eu ouvi falar. Mas, assim, ele é melhor, eu acho, com aquele acessório, né? Do que com o celular. Aê, a DLC, moleque! É isso! Agora sim! É, cara, não teve os Pokémons clássicos de Pokémon, né? Meio inútil, sério. Não dá pra entender a Pokémon Company, mano. Se eles anunciarem agora no final, beleza. Mas eu duvido. Eu duvido. Isso aí é decepção total. Mas, ó, a DLC, a DLC me empolga bastante. O que são essas artes conceituais aí? Um tesouro só meu? O que é? Olha o Palmy. Ele é muito lindo, cara. Eu adorei o Pika-Clone dessa geração. Peraí, é um anime? Algo que não dedicarei. Pokémon Paldeia Winds. Não vai estar disponível em português. Pokémon Paldeia Winds, galera! Respira fundo. E avance pro mundo lá fora. É uma websérie. Que legal, cara. Oficial no YouTube. Não vai estar em português. Mas é uma websérie de... Na região de Paldeia. Que legal, cara. Quantas animações foram anunciadas hoje? Essa é a terceira já. Cara, tá muito caprichada. A Pokémon Company tá investindo muito, cara. Maneiro, maneiro. Maneiro. Anúncio legal, cara. Anúncio legal. Aê, Pokémon. Agora DLC. Agora sim, agora sim, agora sim. Bora. Olha aí a raid do Mewtwo chegando. É chato a gente... Quando a gente leva spoiler de direct, né, mano? Fala com ele. Sou fã do seu trabalho. Grande abraço. Muito obrigado, Jackson Augusto. Valeu demais. Olha o Mew. Raid de Mewtwo, moleque. Eu vou arregaçar esse Mewtwo aí. Eu e a Mari, mano. Cheguei tarde, mas o Rodrigo parece estar emocionado. Teve coisa boa. João Gabriel, algumas coisas boas. Muito obrigado pelo superchat, meu querido. Por enquanto, uma apresentação meio nota 6, assim. Olha isso, mano. Que isso. Que violência. Aí, beleza. A gente fazer raid de Mewtwo. Mas se vier raid de Mew... Aí, Mewtwo terastalizado. Nossa, olha o Corcoval do pai. Que isso, minha ascarada. Nó. Mew e o Mewtwo também? Eu achei que fosse só o Mewtwo, mano. A gente vai conseguir pegar o Mew. Ah, que da hora, cara. Vai ser muito legal andar com eles no jogo, cara. Colocar eles pra andar junto com a gente. Atacar junto com a gente ali. Caraca, aí sim, hein. Não, isso aí é legal. Isso aí é grátis. Você não precisa da DLC. Ó, já pode pegar o Mew. Já pode pegar o Mew. Já pode pegar o Mew, mano. E o Teratype dele vai ser diferente pra cada pessoa? Caraca, cara. Olha, uma Tera Raid. Aí sim, hein, mano. Pô, a gente não vai lutar contra o Mewtwo. A gente vai pegar o Mew pelo código e o Mewtwo pela Tera Raid. Pô, isso é muito legal. O código a tempo é Get Your Mew. Eu vou colocar o código pra vocês no chat, no meu... Parte 1. Ah, o Mewtwo só chega no dia 1º de setembro. As primeiras eu não entendi o que são essas Raids que vão ter no início. Aí, mas eu vou te falar. Essa Pokémon Presents tá melhor do que a anterior, hein. É que a Pokémon Presents sempre tem muita coisa de Pokémon e nem tudo interessa a todo mundo. Mas já tá melhor do que a anterior. Ó, agora sim. Trailer novo. Chegou o nosso momento. Será que a gente vai descobrir o nome desses bichos? Aí, Raipé, hein. Mostrou Japão Clássico Raipé. Olha aí, que legal, cara. Igual o Tears of the Kingdom, aquelas árvores lá. Ah, essa roupinha tá muito fofa, mano. Essa roupinha de festival japonês antigo. The Teal Mask. Cara, que fofo. Ih! Esse povo com o cabelo no olho, cara. Nem adianta falar que melhoraram os gráficos que é só porque eles escolhem as melhores cenas. Mas tá muito linda a arte, hein. Olha. A música também. Ah, mano, isso tá muito Japão. Pokémon novo, hein. Pokémon de Galar aí. Pokémon chegando novos. Referência a Fushimi e Nari ainda não. Aquilo ali é comum. Tem vários templos no Japão. Referência aos templos budistas que tem os budazinhos vestidinhos no frio. Caraca, mano. Aí, legal essa região, hein. Boladona essa região. Novo convergente, novo convergente. Ah, que legal. O Magmar. Esse é do futuro, essa é a parte 2. The Indigo Disc. Aí, eu gostei muito das duas, mano. A temática das duas. Eu quero ver como é que vai ser essa região aí que a gente vai explorar. O que é aquilo? É o nosso quarto? A gente pode customizar o quarto? Nossa! Ai, que feio, mano. Muito feio a vista de cima. Ai, mano. Esse jogo é fake, dói. Mas é lindo. Cara, que legal. A gente voando com o Pokémon e passando por minigames. Vocês viram? Parece que ele não vai só planar mais. Ele vai voar mesmo. Ai, muito legal essa região, mano. Nossa, que Pokémon esquisito. Pokémon novo ali. Muito legal. Caraca, muito legal. Ai, essa DLC vai ser top demais, moleque. Ai, nossa. Ai, cara. Muito, muito... Que pena as pessoas que não gostaram, cara, de Pokémon Scarlet Violet. Não tancaram os problemas técnicos tenebrosos que esse jogo tem. Porque, putz, eu tive uma experiência tão boa com esse jogo, mano. Essa DLC me empolga muito. Eu vou jogar muito com a Mari. Pô, aí sim, moleque. Que isso? Explorações? Que descobriram a... Olha lá, área zero. Área zero. Spoilers, hein? Uh, achei que fosse dar spoilers pra quem não joga o jogo. Nossa, vai ter mistério novo na área zero. Vai ter mistério novo na área zero. Uma velha lenda transmitida de geração em geração na terra de Kitakami. Treinadores de Pokémon, espera de lutarem com vocês na Blueberry Academy. E o tesouro escondido na área zero. Um tesouro novo na área zero. Caraca, da hora. Apareceu o Raikou? Apareceu o Raikou? Eu não vi o Raikou, mano. A galera confunde muito eu gostar do jogo com eu defender os problemas que o jogo tem, mano. Vocês são muito 880, cara. Tem que... Tem que ser... Tem que... Enfim. Sobre a supervisão da Blueberry Academy... Cara, eu não acredito. Tinham lendários novos. Caraca, eu não vi, mano. Eu tava tão maluco ali vendo os cenários e tal que eu perdi o Raikou. Eu vou ter que voltar ali. Final da apresentação e a gente volta. Ih, ó a Nami. Deixa o like aí na live, galera. Caraca, um Raikou de paradoxo. Que top. Que bonitinho, cara. Olha o Poliwag ali. Olha isso, que legal, mano. Os pokémonzinhos novos vivendo ali estão bem legais. Isso eu gostei. Todo mundo mandando coraçãozinho no chat. Tamo junto. Carmine e o Kieran. Eu gostei desses dois, cara. Apesar de dar um pouco de agonia o cabelo na cara, eu gostei desses dois. Ah lá, uma nova evolução do Applin. Que bonitinho, cara. Será que ele é dragão ainda? Será que ele é do tipo dragão ainda? Uma velha lenda passada de geração pra geração em Kitakami. Ah, um ogro maligno. Ele salvou. Eu achei que ia ser aqueles três macaquinhos. Não pode ver, não pode ouvir. Não pode falar. Os três leais e o ogro. Todo ano tem um festival das máscaras. Que legal, mano. Isso aí tá muito da hora, cara. Aí sim, hein. Aí sim. Caraca, que legal. Missão de tirar foto. Eles colocaram um Pokémon Snap na DLC agora, mano. Olha, vão ter vários minigames novos. Ah, e essa de tirar foto é legal, hein. É uma missãozinha ali, igual às missões do jogo base, né. Tipo, missão de ginásio. Ah, e essa de tirar foto eu achei muito legal. Ah, vai ser melhor pra poder fazer os super treinos ali. Ah, que legal. Novas poses ali pra tirar foto. Com o Rotostick. Que legal. Que fofo, mano. Ah, que maneiro, cara. Não, eu adoro isso, cara. Eu adoro essas coisinhas. Eu gosto do mundo Pokémon. Quando eu vejo eles brincando bastante com o mundo Pokémon, eu acho muito legal. Olha aí, Landria. Muito obrigado pelos beats. Cara, a Indigo Mask tá aparecendo mais do que a... Do que essa parte aí. Indigo Discs, sei lá. A parte do passado tá aparecendo mais legal que a parte do futuro, hein. O item muito bom pro competitivo, né, João Vítor? Eu achei também. Facilita muito, mano. Nossa, é feio que dói. É feio que dói. Nossa, mas é feio que dói. Ah, são áreas criadas artificialmente. Que da hora. Vai ter, tipo, vários ambientes diferentes pra gente explorar. No mesmo local, assim. Aí, eu acho que eu gostei da... 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 Tio Mask em tudo. A primeira parte vai ser mais focada em exploração, a segunda mais focada em batalha, pelo visto. Vai ter uma liga. É, vai ser isso mesmo. Aí tem a Elite 4 lá, e os desafios de batalha. Acho que a primeira parte da DLC vai ser mais legal, hein, galera. O Archaludon. Caraca, moleque. A evolução do Duraludon, mano. Caraca, bem que parecia mesmo. Ah lá, falei que a gente ia poder voar... É... O tanto que a gente quiser. Olha que legal isso. Esse minigame aí é maneiro, mano. A gente poder voar o tanto que a gente quiser com os Pokémon é maneiro. Olha lá, é realmente focada na batalha mesmo. Ah, é por isso que tem os itens do competitivo na... Na primeira DLC. Porque primeiro você prepara os seus Pokémon pra depois ir pra batalha na segunda parte. Ah, que legal! Hitmonchan e Hitmonlee vão voltar. Mais fotinhas? Deixa o like aí na live, galera. Novos treinadores. É, são... A galera que a gente ia conhecer, pelo visto, né? Tem uma galera que a gente ia conhecer voltando, pelo menos da... Pelo menos das mesmas famílias. Não sei se eu vi direito. Eu quero saber o que é esse mistério da área zero. Então, você completando os dois, a gente vai descobrir um mistério novo na área zero. Essa parte me interessa muito. Caraca, tá muito bonitinho esses Pokémon novos. Eu quero voltar pra ver o Raikou, hein? O que vocês acharam? Todo mundo dando nota no chat agora, galera. Nota, nota. Dá nota pra apresentação no chat. Dá nota pra Pokémon Company no chat aí, galera. De zero a dez, hein? Land of Kitakami. Land of Kitakami. Ó, eu vou abrir um... Como é que faz? Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Dê uma nota pra apresentação. Aí, vamos voltar pra ver o Raikou agora. Não vou embora. 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas ou uma. Ó, eu tô perguntando aqui no chat. Vamos achar agora. Ah, eu quero ver a DLC de novo.